Olá rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Araújo, nós estamos aqui no canal Construindo com a Natureza E hoje pra dar aquela dica aí de como cortar Uma régua de 3 metros e Deixar ela com 2 Usando os tampão Eu usei um esquadro E fui traçando face a face da régua De alumínio Depois executei o corte com Um arco de serra Obedecendo face a face Cortando lado por lado Aí ó Deixei no comprimento de 2 metros E agora tenho esse tampão pra colocar A régua era de 3 metros Observe que ficou o restante aqui 1 metro Tá? E ficou sem rebarba No jeito já Só pra colocar o tampão Como ela era Era de 3 metros Já existia um tampão deste lado E o outro aqui, correto? Então o que acontece? Agora é só Colocar o tampão dos dois lados Como que é feito esse serviço? Esse serviço Você não precisa tirar aquela rebarba que ficou ali Existente É só bater com o martelo Eu vou falar pra vocês como é que é Tá bom? Vou posicionar as duas aqui E já vou mostrar como se faz esse serviço Então pessoal Agora o seguinte É só colocar o tampão Que vende no depósito Tampão para régua Encaixou ele no local aqui Encaixa um lado Dá uma batidinha Ele já pré-encaixou A importância De deixar aquela rebarba É fundamental Que ela trava Observe aí Ficou no jeito Aí ó Os dois lados bem vedados Dá um Dois E agora eu vou fazer Na régua Maior Mesma coisa De uma forma inclinada Encosta um lado Encaixa O primeiro lado Tá? Aqui ó E depois é só Bater Aqui tá de um pouquinho complicado Pra fazer Mas ó Encaixou Beleza? Olha lá Bate aqui Encaixou Perfeitamente Entra bem É injusto mesmo Olha lá Pronto pessoal Está pronto Um lado Dois lados Dá um joinha aqui É isso aí pessoal Gostou do vídeo Do canal Se inscreve Vamos juntos E até a próxima Se Deus quiser Beleza? Tchau 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 Tchau